Olhando a chuva Lindos momentos vêm passando na mente o coração Logo sente e vem dizendo pra mim que te amo Se o coração perde, larga tudo, vou correndo te ver Se o seu coração perde, larga tudo, vem correndo me ver Vem, 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 vem Eu anjo sendo dor, quero ser seu amor Sou teu homem e você é mulher Vem, 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 vem Me fiz o de caçador, você é presa e eu sou teu homem Vem, 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 vem Venha a chuva aqui do alto ali caí, senti o vento Também senti a saudade de ter você aqui Limpos momentos vem passando na mente o coração Logo sente e vem dizendo pra mim que te amo Se o coração perde, pago tudo, vou correndo te ver Se o seu coração perde, larga tudo, vem correndo me ver Vem, 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 vem Teu anjo, você mudou, quero ser seu amor, sou teu homem E você é mulher Vem, 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 vem Me finjo de caçador, você é presa e eu sou teu homem Vem, 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 vem Meu anjo, você mudou, quero ser seu amor, sou teu homem Vem, 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 vem Me finjo de caçador, você é presa e eu sou teu homem Vem ser minha mulher 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 Minha mulher